Esqui Praia Esportes náuticos Pescaria Perseguir Jardinagem Faça você mesmo Pintar Mudança de casa Mudança de casa Jornada 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 Digitalização Digitalização Turismo 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 Aluguel de carros Aluguel de carros Aluguel de carros Hotel 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 Imprensa 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 Meios de comunicação Meios de comunicação Meios de comunicação Negócios 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 Funcionário 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 Chefe Chefe Salário 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 Deixar 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 Aposentadoria 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 Garantia 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 Tributação Tributação Impostos Impostos Orçamento Orçamento Crédito Crédito Empréstimo Empréstimo Mercado Mercado Comprar Comprar Oferta 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 Loja 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 Comprar Comprar Produtos 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 Serviço Serviço Cliente 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 Fornecedor 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 Export 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 Anúncio 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 Marketing 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 Comprar 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 Editando Editando Local na rede internet Local na rede internet Blog Blog Rede social Rede social Comércio eletrônico Comércio eletrônico Cibersegurança Cibersegurança Ciência da computação Ciência da computação Programação Programação Codificação Codificação Hardware Hardware Programas 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 Dados Dados Armazenar 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 Nuvens Nuvens Ter 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 Robótica 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 Automatizando Automatizando Energia 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 Óleo Óleo Gás Gás Vento Vento Solar Solar Nuclear Nuclear Ambiente Ambiente Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento sustentável Reciclando Reciclando Proteção da natureza Proteção da natureza Proteção da natureza Animais selvagens Animais selvagens Flora 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 Oceanos 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 Emissões de CO2 Emissões de CO2 Emissões de CO2 Desastres naturais Desastres naturais Enchente 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 Seca 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 Terremoto Terremoto Tufão Tufão Vulcões Vulcões Epidemia Epidemias Pandemias Pandemias Saúde Pública Saúde Pública Medicina Moderna Medicina Moderna Pesquisa Científica Pesquisa Científica Biotecnologia Biotecnologia Genético Genético Nanotecnologia Nanotecnologia Astronáutica 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 Exploração Espacial Exploração Espacial Inteligência Inteligência Artificial Inteligência Artificial Realidade Virtual Realidade Virtual Realidade Aumentada Realidade Aumentada Realidade Aumentada Blockchain Blockchain Criptomoeda 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 Criptomoeda